Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Valdir aqui na área, acabei de mandar minha refeição, certo? É o seguinte, tô saindo aqui do meu trampo, acabei de dar uma aula e eu tô aqui perto do centro, vou dar uma passadinha lá no rei do iPhone porque no celular tá uma bosta, velho, faz tempo que eu não posto nada, por exemplo, no Instagram justamente por conta disso, que ele tá ruim, não tá funcionando o display dele, certo? E o mais foda nisso é o que? Se eu vou atender uma ligação ou se eu vou escutar uma mensagem de voz no WhatsApp, ele desliga, não liga mais, então meu, isso aí tá me incomodando, tá me atrapalhando bastante, até, por exemplo, o aluno quer falar comigo, quer entrar em contato comigo, então o que eu tenho que fazer? Tenho essa missão aí de ir lá no centro, igual eu falei, vou ver se eu vou no rei do iPhone, porque lá eles são bons, eles entendem, né? Pra ver se eu consigo arrumar esse display, né? Consigo arrumar esse problema, não tô podendo comprar celular agora, então o jeito é arrumar meu velhinho, né? Eu tenho um iPhone 6S, eu vou fazer esse corre aí e, meu, vamos comigo aí nessa jornada, né? Pra ver se eu consigo arrumar o celular, fechou? E se você tá chegando agora, ó, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, você fortalece muito o canal, tá? E pra você acompanhar os vídeos que eu vou tá trazendo. Tô aqui perto da Sumaré, né? Meu aluno mora pra cá e acredito que dá aqui, até o rei do iPhone, lá no centro eu vou gastar, sei lá, uns 20 minutos, 15 minutos de moto, então vai ser coisa rápida, né? Mas se eu arrumar, eu já falo pra vocês, também passo valores, é que todo mundo, às vezes, tem um problema com o celular, enfim, lá é um lugar muito bom. Tchau! 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 E é isso galera, chegamos aqui, eu passei outra lojinha ali rapidão, eles cobraram 80 reais para arrumar o display, aí eu vou vir aqui no Banlioi Iphone, que é uma lojinha mais Eu já troquei a tela do salário antes de diminuir o problema e vou fazer aqui o orçamento, dependendo do valor, vou fechar aqui mesmo. Galera, já fui no rei do iPhone, consegui arrumar a tela e assim que eu cheguei em casa, eu volto pra falar com vocês, tá? Pra mostrar como ficou, enfim, é isso. Puta que pariu, mano. Mano, entrei no caminho do busão, porra. Nem eu sei pra onde eu tô indo. É isso aí, gente. I'm so depressed and I don't know the reason Just want I feel better Hate my reflection When I look at you, all I see is perfection I'm so depressed and I don't know the reason Just hope I feel better Don't know the reason Just hope I feel better I just hope I feel better Oh, galera, é o seguinte, meu, vocês não vão acreditar Meu, eu tava voltando pra casa, né? Fui lá na... Na... Na loja lá que ia arrumar a tela do celular Não sei até o nome E depois eu fui colocar a película Aí, beleza, eu tô voltando pra casa, velho E, porra, eu fui ver no Waze, né? Como que eu faço pra chegar em casa E, meu, não sei se vai dar pra vocês verem Mas olha isso A tela Que eles colocaram Tá trincada, velho Mano O foda é que eu vou ter que voltar lá de novo, mano Puta que pariu Só que eu vou voltar, mano Não vou ficar nesse prejuízo, não Fui lá pra arrumar o botão do celular Vou voltar com a... Com a tela fodida E é isso Eu vou ter que voltar lá, meu Vou falar pro cara, meu Acabei de colocar a tela aqui Vou falar até com o mesmo vendedor E... Pô, quando eu joguei no Waze Eu percebi que a tela tava trincada Aí vamos ver, né? O que ele tem pra falar, mano Mas ele vai ter que trocar Acabei de sair da loja do cara, tio Já tomar um prejuízo desse é foda, né? Mas é isso, galera Eu vou lá e vou ver no que vai dar isso aqui Depois eu volto aqui e falo pra vocês Eu vou lá e vou ver no que vai dar isso aqui E aí, galera Deixa eu finalizar, né? O desfecho dessa história E como eu falei pra vocês Eu tava indo pra casa E percebi que tava, tipo, dando umas bolhas no meu celular Quando eu fui prestar atenção mesmo Tinha trincado a tela, né? E, pô, tinha ido lá só pra arrumar o lance do botão Que não tava funcionando Eu voltei lá, né? Chamei o mesmo vendedor que me atendeu Expliquei a situação pra ele Ele foi super atencioso, enfim Foi dar uma olhada, né? E quando ele foi ver Alguma peça, parece Tava meio que destacada Ou tinha algum parafusinho meio solto Que na hora que ele colocou Acabou trincando a tela Mas ele trocou a tela Não cobrou nada O botão Agora tá zero Tá funcionando normal Eu tava com um problema Em relação à ligação E, por exemplo, mensagem de voz Que sempre quando eu atendia uma ligação Ou escutava uma mensagem de voz Eu não conseguia mais Mexer no celular Só que o problema não era o celular em si Mas sim a capinha que eu tinha colocado Que eu tinha colocado uma capinha 3D Né? Em uma loja E não sei se a moça não soube colocar direito E ela ficou Ele me explicou o nome Mas eu não me recordo Mas a capinha que influenciou Em algum sensorzinho Que fazia, por exemplo Eu escutar um áudio E não voltar pro menu anterior Normal, sabe? Tipo, não escutar o áudio E voltar no normal Tá ligado? Então foi basicamente o que? Eu troquei a capinha Paguei 15 reais Na capinha nova E o botãozinho Ficou 100 reais Né? Agora tá tudo certo O celular de um tabala Né? Vou conseguir Segurar aí Por mais alguns meses E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Certo? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Curtir esse vídeo Que fortalece muito o canal E é isso galera Agora é mandar um treinão Hoje eu vou mandar um treino De dorsal e bíceps E aí? Tô cheio de sono Mano Tô cansado na moral Mas é isso galera Tamo junto, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir esse vídeo É nóis E até a próxima Tchau